Aí entrou meu amigo, me cumprimentou e me deu um selinho. E aí a mulher, na hora que nós fomos pagar, ela falou assim, aqui eu não aceito isso. No meu estabelecimento, você nunca mais faça isso. Essa coca aí é fanta. Na chamada da escola, ninguém podia ser o número 24. Falava logo, homem com homem, dá o quê? Esse aí tem cara de São Paulino. Dá pra acreditar que tem gente por aí que ainda repete isso? Com a ajuda do Guia da Comunidade do Aplicativo 99, que veio pra conscientizar e promover respeito entre os usuários, eu e o Quebrando queremos debater. Mas será que vale a piada? Vou bater um papo agora com Silvete Montila, ator, transformista, 34 anos, drag, cantora, humorista. Bem-vinda, Silvete. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, Montila. Montila, Rana Montana. Eu queria saber se você acha que a comunidade LGBTI+, tem fama de animado como arma de defesa. Só nós sabemos o que nós passamos, o que nós vivemos. Então, essa alegria já tá em nós direto. Eu, meu amor, sou alegre. Mesmo que a chapa esteja frouxa, o sorriso tá perfeito. É uma escolha, né, Silvete, ser feliz. É uma escolha, com certeza. Porque a gente sabe que a vida oprime a gente. Que mais! Em todos os sentidos. Cada um tem a sua circunstância. Mas você teve uma família que te acolheu? Na sua diferença? Isso é muito bom. Eu sou uma pessoa muito família. Minha família sempre me aceitou. E a gente falando de humor, Silvete, eu fico pensando assim, tem diferença quando a piada vem da boca de um hétero ou da boca de um gay? Eu fazer uma piada de mim, da minha comunidade, eu sei porque eu vivi, eu passei. Um hétero não vive o que a gente vive. É diferente essas piadinhas que nem você disse no começo, sabe? Ou nós estamos em... Nem sei, é século. Que século que a gente tá, Fabiana? Eu sou meia perdida, que eu nem sei. Tem essa questão de realmente ser ofensivo quando você percebe que um gay falando com o outro ainda tem a questão da intimidade. Que é diferente. Que é diferente. Tá você, tá o outro amigo, aí o outro... Bicho, bate uma foto comigo! Aí você olha assim e diz, quem é essa pessoa no jogo do bicho, gente? Não é, gente. E as pessoas não têm essa intimidade. É a questão disso, da intimidade. Essa é a minha tênue. E eu acho que um conselho que eu dou, que é o que eu faço, o que eu adoto pra minha vida, é que quando eu não tenho lugar de fala numa coisa, eu vou procurar quem tem. Sim, lugar de fala. Você falou certo. Porque eu acho que todo mundo tem ponto de vista. Mas tem coisas que você nunca sentiu na sua pele que você não vai sentir nunca. A dor do outro é muito maior, porque ela vive isso na pele. Meu nome é Silvete Montilla, modelo, manequim, trabalho na Rua Augusta porque eu gosto. Só os homens, boa noite. Boa noite. Hum, senti umas mexericas zedas aí no meio. Sabe aquele... Ai, mulheres, boa noite. Boa noite. Ah, que alegria estar aqui. Eu vou contar uma história sobre a questão do HIV AIDS. Tinha um rapaz que eu fazia show numa casa noturna aqui em São Paulo e ele pegou e falou assim, Silvete, você vai fazer show hoje aqui nessa boate? Eu falei, vou. Porque ele tinha um amigo que era portador e amava o meu trabalho. Aí eu falei, vou. Só que nesse dia eu não fui. E entrou um outro apresentador na época, falou, ai, ai, seus bandos de aidéticos. Hoje, no mundo que nós vivemos, na época que nós estamos, a gente tem que saber. Porque tinha muita gente que fazia esse tipo de piada que não era legal. Eu já passei por isso. De estar numa apresentação que tem três, quatro, cinco humoristas e eu sou a última a fazer. Eu queria levar muitos amigos. Então foi amigos meus, trans, drag, gays, sabe, com namorados. Fez um squad e levou, vamos lá. Eu precisava do Faz Me Rir. Entendeu? Então eu tinha que levar as pessoas. E aí entrou um e foi fazer uma piada, mas uma piada... Que não cabia, né? Que não cabia. Mas depois o camarim falou, olha, isso pode, isso não é legal. Tenta rever seu texto. Legal demais, você tem dado toque. Tem que dar. Primeira vez de mim aqui nesse teatro. Não quero constrangir. Se por acaso tiver pessoas lindas na plateia, aplaude agora. O nome disso é o quê? Coragem. A nossa parceira, 99, criou um guia pra sua comunidade. E nele a gente pode entender um pouquinho mais sobre LGBTfobia. E principalmente identificar o que fazer numa situação de preconceito. Você já passou alguma situação assim de discriminação na sua vida? Uma única vez, Fabiana. Eu estava paisana. Aí entrou meu amigo, me cumprimentou e me deu um selinho. E aí a mulher, na hora que nós fomos pagar, ela falou assim, aqui eu não aceito isso. No meu estabelecimento, você nunca mais faça isso. E eu falei, gente, o que eu fiz? Sabe aquele selinho que você dá no seu pai, na sua mãe, na sua irmã? Tem gente que tem essa intimidade. É o afeto de cada um, é mexer no afeto dos outros. Eu, aquilo pra mim, eu não soube, eu fiquei sem chão. Olhando pra mim, que esse visual, olha a perna mecânica soltando. Olhando pra mim, quem conhece o visual maravilhoso? Quem acha que eu tenho nome sujo? Uma palma só. Não vê o de vocês. Mas pra terminar... Ah, gente, eu não acredito. Não me desça. Não vai, gente. Chuma a gente de novo. A gente não pode perder. Olha que o 99 tá na porta já esperando. Ah, que delícia. Pra terminar, eu queria fazer uma pergunta pra você. O que você leva dessa nossa conversa de hoje? Pra nós, sempre é um aprendizado. Eu nunca vou falar, ai, você já sabe tudo. Você tá na TV, você tá no cinema, você é a boa... Não. A gente aprende a todo momento, a toda hora, com qualquer pessoa. É isso, receba esse chá. Não. Então, gente, eu tenho que ir embora mesmo. Aquela é bem doida, né? Que susto eu tive agora. Bicho, eu chego a suer agora. Atrizona ela.